A gente tem denunciado a farra dos painéis de LED nas vias do DF. Apesar disso, a rotina de instalação desses equipamentos segue normalmente. Bastidor para o jornalista Vladimir Porfírio. Boa noite, Williane. Boa noite a todos. Então, o Ministério Público está de olho e deve agir contra a instalação dessas televisões gigantescas na beira da pista. Mas não vai ser na base do atropelo, não. Até porque essa avalanche de LEDs tomou conta da beira do asfalto bem na véspera do recesso do Judiciário. É, tudo está sendo examinado e fundamentado com responsabilidade para o oferecimento de uma denúncia consistente, como já aconteceu antes. Foi assim, aliás, no caso daquele painel eletrônico no setor bancário sul, cobrindo com luzes de LED quase toda a fachada lateral do prédio. Naquela ocasião, a promotoria apontou má fé da empresa responsável pelo equipamento. Agora, neste episódio, com centenas de painéis autorizados pelo DR na beira da pista, a pouco mais de um metro do asfalto, a promotoria de justiça, de defesa da ordem urbanística deve ir para cima, com o plano diretor de Brasília na mão. Ou vai cobrar o risco imposto aos motoristas, com essas TVs gigantes emitindo luzes que podem roubar a atenção de quem dirige. O que, aliás, é vedado pelo artigo 81 do Código de Trânsito Brasileiro. E, nesse caso, tem de valer o que está escrito no capítulo 7 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz assim, Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e imobiliário que possam gerar confusão e interferir na visibilidade da sinalização, além de comprometer a segurança do trânsito. E, como, claro, nem existia painel de LED no Brasil no tempo em que o Código de Trânsito foi discutido e votado, os deputados fizeram referência ao risco de luzes na beira da pista. Ou seja, luzes, LED, entendeu? Mas o principal é que as explicações e normas alegadas pelo DER, para justificar essa avalanche de autorizações de TVs gigantes na beira da rua, não pode meter a cara com a lei. Eu conversei com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, o doutor Luiz Felipe Coelho, e ele não aliviou, não. Ele esclareceu que o ato administrativo que visa regulamentar a lei jamais pode se sobrepor à lei. Ou seja, vale a proibição aprovada pelo Congresso Nacional, que não pode ser posta de lado por um conjunto normativo qualquer. E assim meia. E aí